Olá amizades, daqui o Francisco em processo de edição com um comunicado prévio em duas partes. A primeira, pela qual peço desde já desculpa para quem nos vê no YouTube, é que não há vídeo na primeira parte, por uma falha técnica minha, é chato, mas não há volta atrás. Ah, no Patreon, se quiserem muito ver as nossas caras, a parte do Patreon ficou gravada em vídeo, prometo que não foi propositado. E mostramos as extremidades, tal como prometido, na chegada dos 50 patronos. A segunda parte, que me parece mais pertinente, é de que esta conversa é com o Taylor, Cat Claw, que é tatuador de profissão, mas é um tema que não foi abordado, que é um ser humano multidimensional, mas que aqui falou praticamente em exclusivo sobre as suas visões e experiências enquanto pessoa trans, não binária, no nosso mundo. Nós acabámos inadvertidamente por nos focar nesse aspecto, porque acho que foi um momento de aprendizagem e partilha. Sei que foi para mim, tenho quase a certeza que foi para o Castro, e espero que também tenha sido para o Taylor. Muito bonito. E gravo este comentário prévio no sentido de vos encorajar a conversarem sobre estes temas, a colocarem questões e a informarem-se, a mais que o façam com empatia e preocupação pelo bem-estar alheio, porque são experiências que a generalidade de nós está muito longe de compreender, na prática nunca compreenderá, mas pelas quais podemos desenvolver um bocado de empatia. Espero assim que apreciem a conversa que vão ouvir a seguir. Agradeço pelo apoio que nos dão, na forma de likes, comentários, mensagens, e peço-vos, como sempre ou quase sempre, que o façam continuamente para ajudar este projeto a crescer, chegar a mais gente e também nos motivar, que é uma parte que parece ser importante. Aquela tribo em quando alguém faz um ato errado, alguma coisa má, que em vez de julgarem a pessoa, vão lembrá-la de todas as coisas boas que ela fez no passado. Eu acho que o reforço positivo é muito melhor do que o reforço negativo. Quando a gente diz, tipo, epá, acaso que é essa merda, tu não aprendes nada e se calhar até ficas ofendido e se calhar até vais reproduzir mais esse comportamento. Porque finalmente as nossas histórias estão a ser contadas não de uma perspectiva cis completamente errada, mas de uma perspectiva trans, e estarem a ser contadas, tipo, por pessoas cis, histórias cis de pessoas cis, tipo, é um pouquinho, é um bocadinho frustrante. A minha questão era outra, é que quando tu estás a veres a ocasião a alguém, estás a imaginares na Itália do outro. Estou. Sim. Faz parte do sexualizar da pessoa. Os meninos não choram, não sejas maricas. Estas pequenas coisinhas são a nossa voz interior em adultos que nos está aqui a fazer, a ruminar com inseguranças. Esta hipersensibilidade acaba por, epá, tem de ser trabalhada, está aqui todo um trauma, todo uma não-pertensa, e, epá, e é uma desconstrução de parar de ter vergonha para começarmos a perceber que há muito valor em ser diferente, e normalmente até são aquelas coisas que a gente se envergonhava em miúdos que agora fazem de nós quem somos e que até temos mais orgulho de. A minha experiência de trans fez de mim quem sou. Se eu tivesse nascido num corpo designado à nascença como masculino, eu não seria o homem que sou hoje. É bem normal e que não conheces ninguém que é assim tão preconceituoso. O desafio é, enquanto tu, homem, veste-te durante uma semana inteira com vestidos. Umaquilha-te um bocadinho, mete-te um brinquinho e vai-te vestido de fazer a tua rotina no autocarro, para ir para o trabalho com os teus colegas e faz a tua semana de vestido. Não me identificava nada como os meninos pensavam. Não me identificava nada como os meninos. Os rapazes, os pilas pensavam, sei lá. E não me identificava nada como as miúdeis pensavam. Então eu cresci sempre um pouquinho, tipo, só achar que era esquisito. Eu acho que as mulheres vão ser superiores, ponto. Isto por mim, vou dizer esta merda à vida. Espera aí, tu desceste na hierarquia da superioridade dos seres, mas subiste no privilégio social. Sim. Porque agora andas duro e não tens que te preocupar. Eu ando duro, ninguém se mete comigo. Cospes para o chão, à vontade. Nuance Mas eu não tenho aquela coisa da vítima. Ele tem mais que eu. Eu estou em complexo, vítima. Tens. Tens. É uma coisa que me irrita em ti, mas eu já aprendi a lidar. Começámos mal, não foi? Começámos com o bullying. Eu não posso dizer nada. Fostou que reconheceste. O bullying, não foi eu? Já. Portanto, não é bem um complexo. Vou esperar que se portem bem os dois hoje. Olha, sabes uma coisa interessante? As nossas maiores discussões foi com convidados. O convidado estava a olhar para nós, tipo, à toa. Isso não é nada desconfortável. É, não é nada. Não vai ser. Esperemos que não seja o caso contigo. Mas as nossas maiores discussões... Ah, espera aí, espera aí. Mas se o Taylor estivesse nessa conversa a que te referes... Já tivemos várias discussões sobre isso. Estás a falar de quê? De falar do Salmão. Ah, sim, mas estás a... O Taylor ia discutir contigo também. Eu não sei qual é o Salmão, não? Eu vou dizer. Eu vou dizer a Taylor. Estão ao seguinte. Já estou farto. Eu estou farto de me repetir em relação a isto, mas... Deixamos aqui um colega nosso que tinha-se afirmado... Tinha-se assumido como gay na cultura... Ou seja, o gajo é rapper, estás a ver? E fez um som ali a afirmar-se como homossexual, mais ou menos. Não afirmou-se diretamente, mas deu a entender que sim. Estou a dizer uma coisa errada? Afirmou-se? Afirmou-se. Sim, mas não foi... Eu fiz afirmar. Sim, afirmar, mas não foi aquilo que até muita gente disse... É, não é? Ou seja, não foi uma coisa explícita. Foi uma coisa que dava para entender, mas que não era explícito. Ele é tipo um rapper que está sempre a dizer tanga, estás a ver? Ou seja, tu não tens mesmo... Pode ser, tipo, alguma merda na cabeça dele, estás a ver? Não há uma coisa, tipo, explícita. Pronto, estávamos a falar. No meio da conversa veio questões sobre o que é que eram... Tipo, pessoas não binárias. E foi numa altura, que eu sou sincero, e eu tenho tempo de dizer, que é... Pá, há coisas que eu não percebo bem, estás a ver? Uma das coisas que me ajudou muito a entender o que é que é uma pessoa não binária foi ver Big Mouth. True. Não, não, desculpa, Big Mouth, não. Sex Education. Estás a ver? Esta última season. Ou a última última season, não sei. Antes disso, eu não tinha, tipo... Ou porque não conhecia pessoas, ou tudo a minha... Tipo, ou és uma coisa ou és outra, estás a ver? E disse uma coisa estúpida na altura, mas vou repetir que é estúpida. Assumes? Eu na altura até disse, mal acabou o podcast, eu até fiquei naquela cena, tipo, eu disse uma coisa estúpida que não ia ter dito, estás a ver? Fiquei com aquele sentimento, tipo, não foi tipo humor só, não foi só para a piada, porque até foi uma piada fraca, foi tipo só a brejeira e vazia, que disse, pá, se tu não és homem ou és mulher, quer um salmão, disse assim isto, estás a ver? Pronto. E na altura, obviamente, que ele discordou comigo, e eu discordei. Exato, óbvio. Discordei com ele. E houve uma discussão tensa. Exato. Fascinada até pelo muito whisky. É porque isso é o tipo de humor que as pessoas costumam usar, as pessoas mal informadas, então já é uma piada um bocado usada, tipo, eu identifico-me como um helicóptero. Um helicóptero de guerra, estou sempre a ver essa. Mas imagina, isto já foi há algum tempo, estás a ver? Já foi há um ano e tal, que na minha, na ótica, talvez as coisas era... Informação. E imagina, eu não acho que é informação, a informação não tinha, se calhar. Não tinha era... Eu acho que quando tu vês um lado mais humano das coisas, tu tens a perceber melhor. Ou o sex education domiço. Temos um lado humano, mas o que é que se está a passar? E para dar aquela merda, quando tu não conheces... Tu podes tentar parecer que és uma pessoa super aberta, isto e aquilo, estás a ver, mas não deixas de ter preconceitos dentro de ti. Ah, nós crescemos com ela. Exato. O problema é, como é que tu lidas com eles? E se eu ali dissesse uma coisa, olha, dissesse uma... Na altura, tivesse, tipo, gozado com a situação, mas, tipo, fosse engraçado? Até foi uma piada, segundo o que eu disse. Mas não foi fixe, estás a ver? Tipo, se calhar o balinho que se riu. Mas eu depois vi, e ouvi, e fiquei, tipo, isto não é fixe, acredito. Então, foi só. Está tudo bem. Não, está tudo bem. Já passou. E que outras vezes é que... A gente está sempre a crescer. E há merdas que a gente... Nós dissemos há 10 anos atrás, que agora seríamos canceladíssimos, Eu acho que o mais importante não é dizeres merda. É, tipo, é saberes que, eventualmente, é teres capacidade de aprendizagem com as coisas. Eu não acho mal a verem pessoas que não compreendem um lado ou não percebem nada. Eu também, eu há uns anos atrás não fazia ideia do que era ser não binário também. E tinha ideias completamente diferentes do que era ser trans, o que era ser seja o que for. Eu acho que o importante é toda a gente ter alguma flexibilidade para ouvir o outro lado, para se educar e para tentar perceber. Por isso, eu sou aquela pessoa que, tipo... E há, há pessoas que tiveram comportamentos maus, mas há sempre um espaço de aprendizagem. Tipo, se a pessoa é contra o cancelamento logo, Tipo, se a pessoa efetivamente tiver... Não lhes dá espaço para crescer. Tens aquela... Epá, eu faço esta merda. Já estou devagar. Tu tens aquela tribo, merdas da internet, do Facebook. Aquela tribo em quando alguém faz um ato errado, alguma coisa má, que em vez de julgarem a pessoa, vão lembrá-la de todas as coisas boas que ela fez no passado. Eu acho que, tipo, o reforço positivo é muito melhor do que o reforço negativo. Quando a gente diz, tipo, epá, acaso tu quer essa merda? Tu não aprendes nada e se calhar até ficas ofendido e se calhar até vais reproduzir mais esse comportamento. Não tu, porque és uma pessoa normal, não é? Mas o... Mais ou menos, já estou a... Não gosto nada de auto-vitimizar, não é? Mas para uma parte das pessoas o tough love e o... E o tentares mostrar o teu ponto de vista de uma maneira... Tipo, eu é que tenho razão, não muda... Não acaba por ser contra-producente. E tens dois lados a... Tu sabes que disseste uma coisa um bocadinho parvo, mas... Podes ficar na defensiva e vais tentar... Sim, foi exatamente o que aconteceu. Já, mas tu sabes, no fundo sabes, mas... Ninguém ganha nessa discussão e não faz sentido. Tu achas que, tu achas que... Imagina, tu podes ter... Tu podes ser uma pessoa muito bem-intencionada, estás a ver? Mas o teu discurso não ajuda a causa, seja a causa que for. Achas que a tua boa intenção, tipo, perde-se completamente e fica aquilo que tu estás a tentar defender mal-defendida? Porque imagina, eu estou a botar um exemplo. Eu vejo pessoas que defendem causas, estás a ver que são causas nobres, mas a forma como defendem... Tipo, parece que estão a dar mais a sendália no outro lado. E não vejo como é que aquilo que essas pessoas estão a dizer vão ajudar, estás a perceber? Isto é que lá está. Estás a falar algum tempo alguma coisa em particular? Estás a dizer alguém que foi mais reativo? Porque agora estou a pensar... Quando tu estás a dizer isso, pensei naquela... Que a maneira como ela foi popular não era aquela. É isso, e eu queria falar também sobre isso, mas era depois no podcast. Eu achei isso... Não falamos agora, isto passa a ser o podcast. Eu achei isso fixe. Eu também... A questão das pessoas... O que tu estavas a dizer da maneira como transmites a mensagem... Tu tens que pensar que a pessoa que transmite a mensagem tem um background. Tipo, o background daquela pessoa é um background de desespero. Tipo, se algum de nós estivesse naquela situação algum dia... Eu estava aí a esfaquear pessoas que queriam lá saber. Tinha nada a perder. A manifestação que ela fez, para mim, foi completamente ajustada. Tipo, o desrespeito dos atores, o desrespeito de não sei o quê. Já estavam a desrespeitar toda a comunidade trans a estarem naquele palco. Deixa-me contextualizar quem nos está a ouvir. Estás a falar da... A gente começou do meio. Exato, da Keila Brasil. Ter interrompido uma peça no São Luís. Subiu ao palco. A peça foi interrompida. Desceram a cortina. Podem procurar o vídeo na internet. A propósito de trans fake que estava a acontecer naquele palco. Pelo que eu percebi do discurso dela, contratavam um homem e uma mulher para representar uma personalidade trans. Era algo nessa via, não era? Um homem cis representava uma mulher trans. Ah, era isso? Ok, ela falava de contratar quatro homens e quatro mulheres, mas ok. Um homem cis que representava uma mulher trans. Seria-se o problema. Então ela manifesta-se de forma muito aguerrida e violenta. A Keila Brasil que se vê, diz lá, que se vê obrigada a prostituir porque pessoas como ela... Que se refere a ela própria como travesti. Isso pode ter a ver com a linguagem do Brasil. Não estou a falar muito à toa, mas... Sim, do que eu sei não. Mas achei engraçado. Mas não é muito relevante porque é uma identidade trans. Aqui o termo normal, o termo usado é o trans. Sim, sim, sim. Eu concordo com... Travesti para nós é tipo vestir-se de mulher. Eu fui ler... Exato. É tipo carnaval. Mas acho que para o Brasil é o contrário. Não sei. Eu acho que não. Não sei. Para ser uma literária, uma componente diferente. Eu já trabalhei com pessoas que eram brasileiras e nunca me apercebi que houvesse essa distinção. Fui outra vez mergulhar na literatura e algumas cenas técnicas. Não sei se era isso que referia. Mas essa parte acho que não é importante. É uma identidade trans. Pronto. Ou seja, contextualizar aquilo que estamos a falar sobre ser uma expressão, como tu disseste, ajustada ou não, da ofensa. Vamos, a resposta em resposta à ofensa. Isto em resposta ao Castro que perguntava se às vezes a maneira como transmitimos a mensagem não pode fazer mais mal do que bem. Certo. E a minha resposta está aqui, dando o exemplo da Keila. E não o exemplo da Keila, mas o exemplo de como as pessoas reagiram à Keila, que foi com ódio e com ameaça e com... não tinhas que estar nua exposta e não sei o quê. Sim, sim, em parte das pessoas, claro. Foi o que estás a dizer. Mas a primeira maneira logo de ignorar a mensagem é atacar a mensagem com, para mim, parvoízes. E é só lembrar as pessoas que aquilo não é um ato de isolado. Aquela pessoa já passou por tantas coisas que o desespero de chegares ali e fazeres aquilo não vem do nada. Tipo, como é que eu explico? Mas, sabes, eu não diria que é uma... se fosse uma reação, uma manifestação menos premeditada, eu diria, olha, desespero é isto. Eu acho que ali existe e tem que existir para ter impacto por formatividade. como existe em tudo. No que toca à nudez, por exemplo, estas coisas hipócritas quando existem manifestações que sejam mais de uma linha não heteronormativa, a nudez, porque é a tomada de conta do corpo, é super importante. Houve uma manifestação muito grande nos anos 90 em Portugal, em que houve muita gente nua, eram estudantes universitários, a manifestar-se contra as propinas. Isso ficou o que hoje em dia seria um meme. Ficou só um meme. Olha gajos nudos, é como vezes o Capitólio, olha gajos vestidos de alce, olha, o pessoal que está a mostrar o rabo, nos anos 90, e essa nudez não é tida como uma expressão de grande ofensa, é só, é quase boys will be boys, na verdade, que também é uma cena problemática. Mas para responder, isso faz tudo parte de uma performatividade, performatividade nesse caso foi que algumas dezenas de milhares de estudantes de todo o país tenham deslocado de comboio, autocarro e todos os meios possíveis até Lisboa para se manifestar contra uma coisa. Tem que haver massa, tem que haver performance ali, num teatro, na algo que eu acho que é importante, que não é sempre necessário e já poderemos abordar, é a performatividade pela representatividade. se estás a caracterizar ali uma pessoa com uma determinada identidade, porquê é que não vais buscar? Acho que neste caso é mais do que ajustado porque não custa nada e é preciso fazer algum estardalhaço para ser falado. Hã? Para ser falado. Exatamente. Porque tu não... Pá. Por exemplo, tu usaste a palavra violência. Eu acho que é tudo menos violento daquilo. Eu também... Não, violência foi a palavra que as pessoas usaram. Sim, mas acho que é tudo menos violento. Eu compro. Violência vai chegar lá com uma capa e papapapum. O que é que era violência? E o ela estar nua não é nada, tipo... Isso para mim é só deflecto das questões principais. Mas eu acho... Imagina, eu tenho aquela coisa aqui, é num mundo perfeito, estás a ver? Um homem podia interpretar o papel de uma mulher, estás a ver? E uma mulher podia interpretar o papel de um homem. Num mundo perfeito existiria, estás a ver? Nós não vivemos num mundo assim. Eu não sei se vocês lêem no post do Marco e na peça no filme original do Almodovar. Tu tinhas uma mulher trans a interpretar uma mulher cis e uma mulher cis a interpretar um papel trans. Ok. E isso sim é igualdade. É quando tu não tens a distinção. Ok. Isso aí, para mim, isso é o golo. Tu tens pessoas a interpretar todas as pessoas. Mas não estás aí, estás a ver? Mas não estamos aí. A questão é essa. E eu acho que tu tens que... Às vezes tens que bater com força na porta para ela se abrir. Eu concordo. Estás a ver? E foi o que aconteceu aqui e abriu? Se tu falas... Ela, pelos vistos, aquilo que eu li, não sei se é verdade ou não, já se tinham manifestado de outras formas. Sim, sim, sim. Havia um manifesto inclusive. Toda a gente estava-se a cagar para aquilo. Não me foda, um diretor daquilo agora meteu lá uma mulher. Estás-se a cagar na mesma, estás a ver? É que estás a fazer barulho, então pronto, agora vamos. Mas pode ser cabra precedentes para as próximas peças. Nem que seja por isso. Nem que seja por isso. Porque assim, tu tem esta coisa que é. Hoje em dia as coisas estão a ser faladas. Há 20 anos atrás, há 10 anos as coisas não eram faladas. Estás a ver? Daqui a 30, 40 anos as coisas tipo, pá, acho que vão estar muito melhores que o que estão agora. Mas é no início que tens de fazer um bocado de... Se as pessoas não te ouvem. Eu imagino, opa, és artista. És atriz. Não és convidada para peças. Pois, obviamente, podemos ir àquela lado. Ah, mas tem talento para interpretar. Se calhar não tenho oportunidade para... Não faltam atrizes trans incríveis em Portugal. É um bocado por aí. Sim, mas lá está. Mas tu não tens tipo... Como é que tu se calhar sabes se tem talento ou não se não tens maiores possibilidades para... Também, lá está. É uma coisa com o jogo de futebol, bro. Se tu nasceres na Alemanha, nasceres as melhores condições de trans. Se nasceres tipo na Nigéria, não tens possibilidades para... Já estás atrás. Já começas os detrás. Muitas possibilidades para... Isso é super importante. Mas acho que falta aí um ponto e vírgula importante no que toca à representatividade, não é? Porque não é só a capacidade de representar a si próprio, porque aí a profissão deixaria de fazer muito sentido, não é? Do ator, da atriz, do que for, que tem que ter ele próprio aquela experiência para representar. Não conseguimos ver quase representação nenhuma. Sim, mas também não veres mulheres a representar homens. Exato. Isso é uma parte, mas tem mais que ver com uma questão visual. Não, eu acho que aqui a questão é... Não, a questão aqui para mim é muito clara e por isso é que eu concordo quando se tratam de papéis trans, se procure a representatividade e no que toca, por exemplo, a uma orientação sexual mais típica, a orientação sexual homossexual mais típica, não concordo, que é o seguinte. Se são pessoas historicamente excluídas daquele meio por causa do contexto social e do apelo que tem aos olhos da generalidade das pessoas, o que está errado e que estamos a tentar contribuir, faz todo sentido que quando vais representar aquela pessoa, vais buscar uma pessoa que o é, efetivamente. Se não houver um histórico de exclusão, para mim não faz tanto sentido. Sim, percebe. Mas há, mas há o histórico. Ou seja, então não há papéis nenhum abertos. Quando há um papel trans, não há uma pessoa trans que se vai buscar. Então que papéis... Não, não, não. No geral. Ah, sim, desculpa. Quando há um papel trans, se não vão buscar um papel trans, então quando é que as pessoas trans vão ter oportunidade? Há poucos. Pior ainda é que tens um historial de dezenas de anos a ter papéis trans representados por pessoas cis. Exatamente. E inclusive o que ela também se queixava eram as nossas histórias, porque finalmente as nossas histórias estão a ser contadas não de uma perspectiva cis completamente errada, mas de uma perspectiva trans e estarem a ser contadas tipo por pessoas cis, histórias cis de pessoas cis, tipo é um pouquinho, é um bocadinho frustrante. Não sei se vocês viram o Disclosure, Netflix, do documentário. e é basicamente todo um comentário sobre o Hollywood desde há, sei lá, 50 anos atrás e talvez mais das representações de pessoas trans na televisão. E é sempre violento. Tens Boys Don't Cry que super mal representada há sempre violência. Morre no fim. Quase tudo morre no fim. Sempre que há mulheres trans são sempre ridicularizadas. Há sempre um motivo de riso. Havia... Hollywood formou as cabeças para haver uma necessidade de dizeres qual é a tua genitalia. Porque um homem que iniciava um ato sexual com uma pessoa trans que descobriu uma genitalia masculina, ele tinha o direito de ser agressivo. era tipo... Certo. Enganaste-me. Mas... Isso é uma questão violentíssima para qualquer pessoa trans. Isso foi uma das últimas ideias que eu desconstruí e terei muitas mais que fazer no futuro, certo? Mas foi das mais recentes. Não sei precisar, não é? Porque isso é sempre um contínuo. Mas é o momento em que eu penso para mim, se eu estiver interessado em estar fisicamente com uma pessoa... O que é que importa as genitalia? É isso. Não, mas espera. E vir uma genitalia que não é a que eu espero, não vou ficar ofendido e sentir-me defraudado. Mas tu sabes isso? Ou esperas que isso aconteça? Que isso aconteça? É uma coisa diferente. Já aconteceu isso? Não, não, não. A minha questão era outra. É quando tu estás a ver a ocasião e alguém estás a imaginar a genitalia do outro? Estou. Como? Sim. Tu faz parte do sexualizado da pessoa. Mas não faz parte. Como é que fica? Mas não faz parte. Assim como faz parte. Tu estás com uma pessoa e tu estás à espera que aquela pessoa vá ter x coisa. E de facto tem. Mas depois tem outro. Sei lá. Tu tiras a roupa e deixa de te xitar a pessoa. Não tens de ser violento com a pessoa. Acontece. É de pessoa. Já tiveram com... Quantas pessoas já tiveram com outra pessoa e estavam nus e não ficaram tipo olha... Não era a que eu estava à espera. Estás a ver? Não tens de ser violento com a pessoa. Exatamente. Não podes faltar ao respeito também. Mas... Acontece. Sim. Assim... Pensando no contexto. Se a pessoa tiver a sensibilidade de ter uma conversa antes... Olha... Da mesma maneira qualquer pessoa pode ter. Olha... Tenho aqui um forúnculo. Olha... Eu não estou muito... Olha... Eu não tenho... Imagina. Imagina. Eu vou dar-vos um exemplo que vocês... Não, não, não. Imagina. Eu disse um forúnculo para não dar... Pronto. É um exemplo ribico. Já sei. Foi ótimo. É um bullying merecido. Aí é um referente. Vocês... Como é que se chama o Aquaman do The Boys? Aquela série que vocês gostam muito? O The Deep. O The Deep. Se tivesse umas guelras. Exatamente. Exatamente. Tens umas guelras... Umas guelras no... Primeiro é assim. Era incrível. Alguém aparecer-me com umas guelras. Tinhas ali um descobrimento... Mas imagina. Estavas super afim de estar com aquela pessoa... Era as guelras? Era conveniente que aquela pessoa te dissesse... Olha... Eu tenho uma característica física... E há micose. Eu curto pés. Pés micose é tipo... Não. Não. Eu percebo agora. Acho que há coisas diferentes entre tu. Eu acho que há uma diferença entre tu conheces uma pessoa... E haverá vontade para falar com uma pessoa outra coisa... E tu conheces uma pessoa em anos de ocasiões em que tu nem sequer tens uma conversa profunda com a pessoa. E estás lá com a pessoa. E nada dá direito em tu seres agressivo com essa pessoa. Ah, não. Nunca. Nada dá isso. Mas eu não falei de ser agressivo. Eu falei de te sentires enganado ou defraudado. Mas eu acho que isso aí também depende de cabeça para a pessoa. Então acho que depende bem da cabeça. E tipo... Estás a falar de uma questão muito física. Falta a questão emocional. Tipo... Pois. Claro que sim. Mas eu estou a dizer que desconstruí porque o ideário que me foi transmitido era esse. O único sítio dentro desse ideário masculino típico... O único sítio onde tu não te podes sentir defraudado porque é cultural, entre aspas, são os ladyboys na Tailândia. Percebes? É o único sítio onde... Ah, olha, se fosse à Tailândia arrisca... Só obtive os meus a fazer... Lembre-me de tivés os meus a fazerem piadas sobre isto. Ali o U tem piadas sobre isto. A todo lado tem piadas sobre isto. É precisamente o que estás a dizer. E é o único sítio onde tu podes ir e arriscar. É um bocadinho politicamente incorreto, né? Estás a falar de prostitutos, né? Numa situação... Não sei. São tipicamente... Não sei. Eu acho que são. Não sei, sei lá. Ok. Também não quero. Parece um turismo sexual. Lá as operações são mesmo baratas e há pessoas que não são prostitutos. Alguns não são. É pessoal... Ok. Lá é mais barato. Pensava que era todo um turismo sexual para... Se calhar deve haver um turismo. Também existe uma parte, mas não é em tudo. Ok. Sim, a Tailândia tem aqueles shows todos e... Mas, por exemplo, estava a falar e estava a pensar, de facto, eu acho que só conheço um filme em que uma personagem trans, estás a ver, teve um papel de relevo e não de... Pá, obviamente... Secundário. Não, teve um papel, mas não teve aquele papel tipo de ter pena e coitadinho que foi no... Quer dizer... Talvez a pessoa estava doente, não é? Mas... Foi no Dallas Club. Mais uma vez trans fake. Tu tens um homem cis... Tu tens um homem cis... Exato. A representar um papel trans... Podemos admitir que foi grande a papel. A chegar lá... A chegar lá... Mas precisa ter sido feito por uma pessoa trans. A chegar lá e a ser tipo... Na mesma também um bocadinho vangloriado... Vangloriado como um personagem trans que no fim morre na mesma. É a mensagem que a gente leva sempre na mesma. É que a gente morre. Nós podemos ter atos eróticos... Eróticos. Atos eróticos. Atos heróicos. Eu também espero que tenhamos. Acho que merecemos. Certo. Mas atos heróicos. Mas depois para falecer na mesma no fim. Fazer um suporte à personagem principal que era hétero. E sim... Um filme poderoso. O gajo ganhou um Oscar que aquilo. O Matthew McConaughey. Ou o Jared Leto. O Jared Leto acho que ganhou. Ou seja... E no dia que ele vai receber o prémio já está outra vez. Másculo, barbinha e não sei o quê. Tipo... Nenhuma pessoa trans ganhou com aquilo. Nenhuma pessoa trans sentiu representada com aquilo. Tipo... Não sei se... Deixamos tentar explicar então melhor. Eu não. Eu acho que percebo o que queres dizer. É tipo... No entanto... Não acho que seja nenhuma pessoa. É tipo... Ele meteu aquela... Ele meteu-se no papel. Fez um papel incrível. Ele só faz papéis incríveis. Mas tipo... Acabou-lhe de personagem. Está feito. Ele foi para casa. Continuar a ser homem cis. Tipo... Não... Não ajudou em nada. Nenhuma causa trans. Nenhuma pessoa trans sentiu identificada com aquela pessoa. Portanto é uma pessoa cis. Feita para cinema cis. E toda a gente ganha cis. Olha... É como pornografia lésbica. Feita por homens. Por mulheres hétero. E nenhuma lésbica consegue ver aquela merda. Ok. Tipo... É que está completamente fora da nossa realidade. Certo. Então... É uma exploração da tua identidade. É uma exploração da nossa vida. É uma exploração da nossa vida. Mas tu... Tu achas, por exemplo... Eu vou dizer isto. Não sei se é estúpido. Ah... Estou-me fazendo merda. Mas não... Achas que isto está num nível alto. Hã? Achas que isto está num nível alto. Ah... Acho que está num nível que as pessoas... Está num nível que as pessoas estão me ouvindo. Eles não esperam mais. Pronto. A pergunta que eu tinha aqui para... Sim. Para... Questionar aqui um bocado o Teller que era o seguinte. As pessoas... Na grande maioria... E eu incluí-me nesse grupo de pessoas... Nós temos tipo... A mudança incomoda para caralho. E vamos a coisas muito simples. Como a música, por exemplo. E sem ofensar quem nos está a ouvir. Mas a música... Sendo uma coisa muito importante na vida das pessoas... Deixa de ser uma... Uma coisa principal... A música não vai influenciar a vida de ninguém. Tipo, diretamente. Estás a ver? Indiretamente podem o fazer. Mas diretamente só a quem toca. Ou seja... Tu tens um rapper... O teu rapper favorito. De repente muda o estilo. E tu ficas tipo... Já não queres ouvir. Nem queres ouvir a ver se é bom. Estás a ver? Simplesmente... Olha, mudei. Não quero. Estás a ver? Jogos Playstation. Tudo. E mais alguma coisa. Nós boicotamos logo, não é? Não. Como assim? Como assim? Nós boicotamos logo. Já não gosto. Acontece isso. Tipo, mudou. Não quero ouvir. Nem fui ouvir. Nem fui perceber o que é que ele está... Não. Não gosto. Estás a ver? Tu quando tens isso... E passas para uma questão mais... Mais tipo... Mais profunda. Estás a ver? As pessoas... A maior parte das pessoas não está disposta sequer a perceber o que é que vem aí. O que é que é mudança. O que é que é esta coisa da LGBT. O que é que é isto. Estás a ver? O que é que é mudança. As pessoas não querem saber. Muitas delas não querem saber. É difícil. Não lhes interessa porque não é uma coisa que lhes diga nada do dia a dia. Portanto eu percebo que nem sequer se preocupem. Eu também não quero saber nada de futebol porque eu nunca vou ver aquela merda. Depois... Eu acho que é tipo... Eu concordo com tudo o que tu disseste. Tipo, a mudança é difícil. E... Eu acho que também é difícil tu teres crescido com umas crenças. Teres-te também limitado àquelas crenças. Tipo, tu és homem não choras. Tu és homem não vestes uma roupa mais afeminada. Não te libertas. Não te mexes. Não te mostres afeto. E de repente teres pessoas. Chegares aos 30 e tais 40 anos. Que é a nossa geração. E começares a ver pessoas que fazem o que querem. Vivem a sua vida. Fazem as suas escolhas. São sensíveis. São femininos. São aquelas coisas todas que não te deixaram ser a vida toda. Aquela pessoa tem muito mais dificuldade em aceitar. Tipo, olha na boa deixa-o ser. Está feliz. Eles não veem isso. Aquela pessoa está feliz. Deixa-o estar. Eles pensam. Eu aceitar que aquela pessoa é feliz. Significa eu aceitar que tive 30 anos preso nos meus preconceitos. Eu acho que é aí que está dificuldade. No aceitar o outro. Eu acho que é tipo... Tu aceitares uma masculinidade sensível. Não tóxica. Ou uma sexualidade aberta. Que tu podes experimentar tudo. E foda-se. Há tudo para experimentar. Estás no missionário. Porquê? Eu acho que esse atrito é. Porque é mais difícil sair da zona de conforto. Do que aceitar que viveram condicionados a vida toda. Ou seja, eu vou ficar fixo nos meus ideais. Porque isso significaria abrir a caixinha de Pandora. De ter que lidar com todos os sentimentos que eu reprimi a minha vida toda. Mas por isso é isso. Porque lá está. Se tu não reprimires merdas. És uma pessoa bem conservadora. Estás a ver? Tu queres uma mulher que esteja em casa a cuidar dos filhos. Tu és mulher e queres estar em casa a cuidar dos filhos. Tudo bem. É o que vocês querem. Agora, o problema é quando... Lá está. O resto, tipo, não aceitam. Mas também eu acho que isso também vai dos dois lados. Tipo, tu hoje em dia, se uma mulher diz que o sonho dela é estar em casa, estás a ver a cuidar dos filhos, também é mal vista. Por um espectrum do outro lado da balança, não é? Tipo, eu acho que as pessoas também tendem a... Eu estou a favor da liberdade. É isso. É isso. Só não só é tu a impingires coisas às outras pessoas. Estás a ver? Eu acho que acontece muito isso. Que é... E tu vês. Pessoas quando chegam aos 50, 60, muitas pessoas divorciam-se e depois, tipo, finalmente, tipo... Estás a ver? Os filhos saem de casa. Há ainda de casa sim. Aham. Agora, a minha questão é... Tu já te sentiste assim? Tipo, mais... Tipo, preso? E fez-te bem, tipo... Deixaste estar preso? O meu pensamento pessoal de já me ter sentido preso, é pá, sim. Tipo, eu acho que nós crescemos com os preconceitos todos dos nossos pais, das nossas pessoas à nossa volta. Cada um tem as suas próprias caixinhas, ou as suas próprias prisões que nos foram pedidas pelas nossas pessoas à volta. Desde o que é que a vizinha vai dizer, ou já viste aquele que fez isto e não sei o quê, ou vais ficar para ti, seja o que for. Ou os meninos não choram, ou não sejas maricas. Estas pequenas coisinhas são a nossa voz interior em adultos que nos está aqui a ruminar com inseguranças. Portanto, é pá, eu cresci com todas as limitações que tu creches numa cidade pequena e com pessoas que não sabem melhor. Eu cresci também com essas limitações todas. Ou seja, cada vez que tu és um adolescente e vês, olha aquele paneleiro, olha aquele não sei o quê, tu sabendo que és diferente, tu ainda sentes um adolescente. sentes mais diferente. E sentes se calhar mais na defensiva, não? Ou tipo, sentes, imagina, se tu vês alguém a chamar isso a outra pessoa, tu se calhar assimilas, tu, as pessoas, se calhar assimilam um mecanismo de defesa e são mais agressivas elas próprias por causa desse mecanismo de defesa. Ah, estás a falar da agressividade. Exato. Eu ainda estava noutra parte. Não, agressividade não física, mas agressividade se calhar até verbal. Eu acho que a primeira fase não é essa. A primeira fase é vergonha. Tu sabes, quando houve uma ofensa que te identificas ao outro, tu ficas envergonhado. Ou seja, tu cresces a sentir que és pior. Tu cresces a sentir que não tem quadras, que aquela pessoa quando souber que tu também és diferente, já sabes o que ela vai pensar sobre ti. Por isso, às vezes, quando as pessoas pensam, ah, porquê é que ele não me disse que era gay e nós éramos amigos há 10 anos? Tipo, porque aquela pessoa ouviu tu falar sobre gays durante 10 anos. Portanto, pequenas microagressões que a pessoa do outro lado não percebe. Isto é uma hipersensibilidade de alguém que está a esconder isso, não é? Portanto, eu vou ouvir bastante. Quando um chega e fala, vamos voltar à família tradicional, há uns anos atrás, quando ouvi a primeira vez, eu sabia exatamente o que é que ele queria dizer. As pessoas hétero ou com famílias tradicionais... Acham que é assim? Ah, não é bom. Não percebem o que é que isto quer dizer. Então, nós percebemos. E esta hipersensibilidade existe. Esta hipersensibilidade acaba por... Epá, tem de ser trabalhada. Está aqui todo um trauma, toda uma não-pertensa. E é uma desconstrução de parar de ter vergonha para começarmos a perceber que há muito valor em ser diferente. E, normalmente, até são aquelas coisas que a gente se envergonhava em miúdos que agora fazem nós quem somos e que até temos mais orgulho de. Tipo, eu acho que é um privilégio ser LGBT. Tipo, em todos os níveis. Eu cresci a achar que é um privilégio crescer LGBT porque deu-me uma empatia para o outro que um homem cis, branco, hétero... Quem é que dizia que no outro dia que isso era o best chat? Eras tu. Um homem cis, branco, hétero. Que nunca sequer pensou nisso. E mesmo, já agora falando da minha experiência trans, eu sou uma pessoa trans, com bem orgulho disso, a minha experiência trans fez de mim quem sou. Se eu tivesse nascido num corpo designado à nascença como masculino, eu não seria o homem que sou hoje. Eu sou não-binário, na verdade. Mas eu sei que não teria crescido com a sensibilidade que tenho hoje. Dizeste que és trans ou não-binário? Trans é um termo umbrella... Um guarda-chuva. É um umbrella term para tudo o que está no não-binário. O binário, se queres uma explicação assim rápida, o binário é tipo um espectro. homem e mulher. E a questão é que tens muitas coisas aqui no meio. Tens pessoas que são fluídas, que sentem... Tem fases... Que é fluido. Sentem que ficam um pouquinho mais numa coisa, outras vezes na outra. Acordam de manhã e querem... Tem vontade de se expressar de uma maneira diferente. Estamos a falar aqui da expressão de género. Mas, é pá, há todo um espectro. Tipo... Que não é linear. E há outra coisa que também mete um bocadinho de emoção às pessoas. Porque as pessoas estão muito fixadas no... Eu sou homem, sou mulher e isso é muito parte da sua identidade. Nós não nos prendemos com essa merda. Tipo, eu estou a dizer nós muito abertamente. Mas a maior parte de nós não se prende com essa ideia. Tipo, eu hoje tenho uma expressão mais masculina porque eu fui ligado. Sim, mas também por essa razão é que tu disseste que eu sou não binário. Porque há... Pode ser uma pessoa trans que se assume, em termos de expressão, de identidade, de género, até uma orientação sexual mais conformante, que diga... Eu sou um homem e uma mulher com todos os direitos. Eu não me sou... Ok, é não binário no termo da definição umbrella, obviamente. Mas eu sou uma mulher. Eu sou um homem. E aquilo que me pareceu quando estavas a dizer é que tu não tinhas uma identificação propriamente nesse espectro. Acho que se calhar a maior parte das pessoas encaixa aí. Mas diz-me, estou a estar enganado. Eu acho que é mais fácil perceber quando uma pessoa nasce biologicamente assigned at birth, uma coisa e identifica-se com outra. Eu acho que para as pessoas no geral é mais fácil perceberem. Ok, vou dizer o que elas dizem. Tipo, ah, era uma mulher e agora é homem. Que é uma cena bem diminuidora. E é bem fácil quando acontece de um lado ou do outro. Era um homem e agora é uma mulher. Isto para as pessoas até percebem. E pensam que há uma transição completa, como se fosse homem ou mulher fosse definível. E o que eu digo é... Mas na cabeça das pessoas é... Os seres humanos só precisam de uma aproximação. do conceito, não é? Mas o que eu digo é que cada vez mais estão a aparecer... Estamos a ter liberdade para andar aqui no espectro. Mas porquê que... Imagina, é uma coisa tão... Tipo, tão insignificante na vida das pessoas. Nas outras pessoas. Ah, eu concordo. Tipo, na minha vida. Tipo, é indiferente se tu... Na minha também era. Eu esqueço um que sou trans. E ainda bem. Sim, mas tipo, imagina. Era indiferente. Tipo, é só mais uma merda com outra qualquer. Sim, mas lá está isso. É tipo, é uma coisa tão insignificante. E obviamente que eu estou a dizer insignificante não. A dizer que o pessoal que passa por isso que... Sendo deles que eu estou a passar, são insignificantes. Mas para mim é insignificante. Estás a ver? Acho que muita gente é... Gente... O que é que isso me interessa para mim? Estás a ver? O porquê disso ser uma coisa, na minha ótica, tão insignificante que mexe tanto com... Tipo... O humor das pessoas. Mais uma vez, acho que é pela sua própria identificação. Tipo, como elas cresceram tão rigidificadas no... O que é que um homem tem que ser? O que é que uma mulher tem que ser? Quando de repente veem pessoas como nós... Eu sou um bocadinho mais masculinizado. Tipo... Eu sou bastante... Tenho esse privilégio muito passável. Mas quando veem pessoas... Mulheres trans, homens trans, mas que se vestem de forma mais feminina, sei lá o que isso for. Mas que não se enquadram em um lado nem no outro. E tão feliz a sê-lo. Isso mete muito a consciência das pessoas porque... Acho que outra vez ativa o... Alguém... Alguém sai das normas e... E está a fazê-lo de uma forma feliz. E está a existir e está... Estás a identificar isso muito numa frustração individual... Da que as pessoas terão. Mas não terá só que ver com isso. As pessoas também perspectivam a sua experiência de vida como macro. Daí o nome de conservadorismo em termos de filosofia política. As estruturas que existiram não são só as instituições, a igreja, o Estado, etc. São as normas sociais, a forma como os seres humanos comunicaram, dialogaram, etc. O conservadorismo também se pode ver, por exemplo, na rejeição de estrangeirismos, na linguagem, na rejeição de determinados estilos de roupa, ainda que sejam perfeitamente... Imagina... O conservadorismo rejeitava quando o pessoal usava pinos das bandas. Ou rejeitava o punk, etc. Percebes? Aquilo que existiu anteriormente. Portanto, eu não acho que seja só uma frustração que possamos atribuir. Essa contrariedade toda a uma frustração interna. Ah, eu vivi sob normas rígidas e, ainda que subconscientemente queria ser mais livre, portanto, não gosto da tua liberdade. É... Opa, a sociedade como eu a conheço funciona, funcionou sempre. Esta é uma falácia, né? Mas funcionou sempre desta maneira. E, portanto, vamos continuar por estas normas, porque elas é que estão certas. Sim. Na família tradicional. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Não é tão... Estas pessoas são todas umas frustradas. Não, frustradas. É isso que estamos um bocado a dizer. Mas vá, não queria dizer... As pessoas são frustradas, mas as pessoas estão frustradas pelo sistema e o sistema está feito para haver uma norma. E haver pessoas que não vão para a norma... O sistema está feito para anulares a norma. Anulares o que está a dizer da norma. Porque tu não tens uma norma. Se tu olhares para a sociedade, tipo... Não olhares só para uma época... Para uma pequena parte da sociedade. Não há uma norma. Não tens, tipo, uma norma a seguir. Isto foi a norma. Mas nas questões de género e de intimidade... Sim. Tens sempre uma norma naquela... De intimidade, não. Que é a tua mitologia coletiva. A nível de intimidade... Não fales dos romanos. Não fales dos gregos e dos romanos. Fas ali à Faculdade de Letras da Universidade do Porto... Não me dá na cabeça sobre isso, não é? Não, 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 não. Vais ouvir um professor... Não sei se ainda vais, que isso já foi há 10 anos que eu ouvi. Um professor de história antiga a dizer... O quê? Isso não existia. A homossexualidade não existia. Só nos jarros. Exatamente. Percebes? A negar é muita evidência empírica. Porque a tua mitologia atual não está construída sobre esses temas. Existe, de facto, uma norma. Certo. Mas tu achas... Existe uma norma, sim. Mas a norma lá está. Nos maias não há nenhuma personagem não binária. Não sei. Não há. Nos maias... É raro tu nessas... É raro nesse tipo de partilha simbólica, coletiva... Existir uma personagem que não seja... Ok. Eu percebo o que estás a dizer. Sim. Há uma norma, mas lá está. O que eu queria dizer é que a sociedade está sempre em mutação. Estás a ver? Não podes, tipo... Para dizer... Neste tempo é que eles estão a recriar um tempo. Neste caso, a maior parte dos conservadores que eu conheço é o tempo de Salazar. Sim. Porque é o histórico. Estás a ver? Agora... Imagina... A religião... O impacto que tem... Ou que tu achas que tem a religião, estás a ver? E agora, obviamente, falando... Não queria falar sobre as jornadas da juventude, etc, etc, mas o impacto que tem a religião também no... Nisto. No... Sim. Não faço ideia. No mindset que as pessoas têm. Eu desliguei da religião para os 14 anos. Ok. Não faço mesmo. Ou seja, é uma pessoa mentirosa porque disse que ia à missa todos os domingos. Ah, mas... Não, não, não. Mas a religião é isso. É uma mitologia partilhada. É. Basicamente isso. Sim, mas não... Estavas ainda da conversa anterior, ainda do voltar ao porque é que há alguma reatividade das minorias quando expressam as coisas e há a reatividade. Eu estava em reação. Certo, certo, certo. Até quando estava a responder. Eu dou um exemplo muito, eu não sei se falei com o Francisco quando a gente tatuou, mas quando há esta dificuldade do outro lado perceber como não é só existir, não é só ir à rua. Tipo, para nós não é só ir à rua. Eu dou sempre este exemplo. Tipo, se achas que é bem normal e que nos teus grupos é bem normal e que não conheces ninguém que é assim tão preconceituoso, o desafio é, enquanto tu homem veste-te durante uma semana inteira com vestido. Umaquilha-te um bocadinho, mete um brinquinho e vai-te vestido de fazer a tua rotina no autocarro para ir para o trabalho com os teus colegas e faz a tua semana de vestido. E aí é que tu percebes que há problemas. Exatamente, e comigo próprio, eu já estive aqui, já estive, contávamos aqui, acho que contava a tua teatro aqui até, que eu disse que uma vez, tipo, estava com umas meias com um arco-íris. Eu vi. Viste? Eu testei essa senhora. Cortem esta mel. Não, esta mel. Manda por clipes. Beijinho. Foda-se. Mas percebes? Conservador. E há umas meias. Tipo, tu não podes, tu não podes, não podes dizer que podes. Vamos fazer um plug. Episódio e a Timoná é feminista e não sabia. Só clorem aí na vossa ponta. Tu não podes dizer, eu não me importo nada com gays, eu não gosto de bichas. Não, então tu só gostas de gays que se enquadram no padrão heteronormativo. Não, mano. Tipo, tens que apoiar toda a gente. É como dizer, eu só gosto de mulheres, mas se elas forem não sei o quê. Tipo, eu só gosto de homens. Mas o Peter Castro defenda muito bem isso. É uma coisa que dizer aquele hétero que vai para a rua às quatro da manhã. É, tu deste a volta suave. Não, foi o Peter Castro. Ah, desculpa. Estava lá, não fui eu que disse isso. No outro episódio. Foi o Peter que disse isso. Mas eu percebo que estás a dizer. Tipo. Mas lá está, tipo, eu não era capaz de fazer isso. Estás a ver? Tipo, não era capaz de pôr um vestido e ir para o trabalho. Tipo, não era capaz. Mas quem acha que não, há igualdade de género e já não há machismo e homofobia, não. Mete o homem num vestido e a semana está a fazer a sua rotina. Para tu veres a violência que leves, física, psicológica e merdas na rua, seja o que for. Tu não és indiferente. Não, tipo... Portanto, não é igualdade. Eu e o Castro estar apresentados como estamos e andar de mão dada na rua. Era o suficiente. Acho que sim. Mas é diferente. Já agora, partilhando uma merda mais pessoal, tipo, eu tenho a minha experiência toda em ter relações lésbicas da minha vida inteira e acabares a ser... Não havia uma experiência boa de andar na rua com demonstrações de amor ou de afeto. Não é preciso andar-te a comer no autocarro. Ninguém gosta disso. Mas uma mão dada na rua. O direito à indiferença não existia. E hoje em dia, se tiver de mão dada com alguém, com uma mulher, e eu sendo processionado como homem, tenho um aspecto masculino, somos processionados como um casal hétero, eu nunca na minha vida antes tinha sentido esta indiferença. E há um tratamento diferente, há uma indiferença diferente... O direito à indiferença. O direito à indiferença. É uma grande ideia. Tipo... Eu gostei... E as pessoas dizem, ai, da tua cabeça, mais uma vez, vão para a rua uma semana a fingir que são um casal, qualquer coisa, para vocês perceberem o tratamento. Mas sabes que eu até posso achar... Imagina, eu disse, eu não era capaz e continuo a... E digo, e volto a frisar, não era capaz de ir uma semana de vestido para o meu trabalho. Estás a ver? Mas até podia ninguém me dizer nada. Mas na minha cabeça, lá estão também, é um preconceito meu. Estás a ver? Na minha cabeça estava toda a gente a olhar para mim. Ah, mas eu garanto que dizia. Não, tipo sim, podem dizer... Lá está, não fiz, mas até podia ser perfeito, não acontecia nada. Estás a ver? Porque eu também acho que é um problema que é. Mas só saberás testar. Sim, mas sim. Mas acho que é um problema também que é... Eu acho que tu tens, hoje em dia, que é uma coisa que me irrita muito, que é... Uma pessoa, por nunca ter passado na vida por uma situação... Não se consegue meter lá. Não, não é isso. Imagina, uma pessoa negra que nunca sofreu de racismo. Diz que racismo não existe. Estás a ver? Sim. Tens anos de pessoas que eu vejo a dizer. Ah, eu nunca sofri. Por eu nunca sofrer e pertencer a esse grupo, isso automaticamente não existe. Porque nunca sofri. Estás a ver? E eu tenho... Lá está, pode não acontecer a mim. Pode não acontecer a mim. Eu posso vestir tudo de rosa. Estás a ver? E ninguém me dizer nada. Pela forma como eu ando, como eu falo. Não injusto. E não invalidei. E não invalidei que isso aconteça. Estás a ver? Isso é uma falácia que todos cometemos. A tua experiência de vida é a tua grande base de dados. Por isso aí tens que ouvir os outros. Estou aqui e já corrigiste algumas vezes esse tabo. Ah, eu estou aqui a falar por toda a gente. Mas não estou. E várias vezes estamos aqui. Ou em qualquer circunstância. Damos um exemplo e generalizamos muito com base na nossa experiência ou na percepção do que é a experiência dos outros. Sim, mas tu dizes. Foi a minha experiência uma coisa. Automaticamente. Tu dizes que isso é experiência. Mas isso vai mudar. Tu vais achar que existe uma determinada sequência. Como todo o pessoal de Gondomar e passar férias a Montegordo. E eu continuo a... Sabe? É um... É um monte de gordo. É um monte de gordo. É um monte de gordo. Percebes? E o gajo que mandou da Emma dizer Oh bro, é verdade. Tipo... Três da minha turma foram. Estavam aí comigo. Pronto. Três de uma turma de trinta. Epá aí... Os outros não foram para a Montegordo. É isso. Não se encontraram. Deixa-me fazer aqui... Não foram de feio. Retrocester um bocadinho. Epá, nós alongamos a ver este tema. É isso aí. Mas falamos... Gostava de colocar uma questão. Que é... Te falaste... Já o diste algumas vezes ao período pré-transição. Tinhas relações lésbicas e etc. Como é que tu particularmente... Porque acho que isto será sempre uma experiência super particular. E falaste da pessoa que tu eras que é importante. Da tua existência enquanto pessoa trans ser importante para formar. Não sei se viste o documentário da Caitlyn Jenner. Não é sobre... Especificamente... É uma série de documentários sobre figuras do desporto. Não vi. E tem um episódio sobre a Caitlyn Jenner. A Caitlyn Jenner nomeia claramente o Bruce. Como se fosse um alter ego. Uma personagem que diz que criou para... Para lidar com... Para limpar títulos. Com as agruras que tinha. Uma questão que associa de forma certa... De certa forma defensiva. É claro que aquilo é a mídia americana. Ela mais conhece de Bruce a vida toda para... De certa forma não sabia. Né? Pronto. No documentário a certa altura diz que... Que já tinha uma ideia que era uma grande confusão. Mas depois amenizava. Mas identifica ali uma parte... Uma pessoa diferente. Percebes? Não é... Eu fui aquela pessoa. Eu fui o Bruce. E sou a Caitlyn. Percebes? Uma distinção clara. Como é que é ou foi ou está a ser para ti esse processo? Eu presumo que isso seja diferente para toda a gente. Exato. A minha experiência pessoal foi... Eu não tinha o vocabulário para perceber o que é que acontecia. Eu passei muitos anos simplesmente a sentir que estava... Não me identificava nada como os meninos pensavam. Não me identificava nada como os meninos. Os rapazes. Os pilas. Os pilas pensavam. Sei lá. E não me identificava nada como as miudezes pensavam. Então eu cresci sempre um pouquinho tipo... Só achar que era esquisito. Ponto. Não havia um... Eu não vestia uma máscara. Porque nem sequer sabia que... Se calhar vestia uma máscara de... Uma carapaça a mais. De não... Não partilhar as minhas inquietações. Porque achava que as minhas inquietações eram únicas a mim mesmo. As representações que tinhas de pessoas trans eram sempre dramáticas. Então eu também não me identificava com aquilo. Porque eu também não sabia... Eu sabia que não queria ser um homem. Tipo... Eu não quero ser um homem. Mas também sabia que não tinha absolutamente nada a ver com as mulheres. Como é que... Imagina esse... Desculpa, bro. Tipo... Como é que esse pensamento tipo... Se foi surgindo? Se foi... Percebiste? Não acredito que seja... É uma coisa que vai tipo... Tu vais... Em coisas pequeninas... Mas isso não te mete muito mais tipo... Percebes o que eu estou a dizer? Vais-te... Mais restringimento. Não, vais-te fechando. Sim, eu estava completamente fechado. Eu não falava de sentimentos. Eu não sabia sequer o que é que eu sentia. Eu tinha... Eu tinha... Anger. Chateações. Felicidade. Tristeza. Era isto. Era uma pessoa... Tinha três camadas. Não sabia mesmo quem eu era. Estava muito, muito, muito fechado. Isso afeta a saúde mental? Completamente. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu estava sempre em modo automático ou em modo depressivo. Ou em modo ansioso. Ansioso é o meu estado mais natural. Era. Agora estou bem mais tranquilo. Eu acho que só foi passando quando começas a ver... Ok. Há pessoas andrógenas. Tipo, tu podes ser uma mulher que se veste mais de homem. Mas parece que entram outras questões. Tipo, tu vestes de homem, mas tipo... Nada te encaixa. Então, ok. Tu és só uma... Uma... Lésbica masculina. E eu fiquei muitos anos também nesse papel, ok? Sou uma... Do boots. É. Sou uma boots. Está tudo bem. Não sei o quê. Mas... O que acontece mesmo é que tu nunca estás mesmo confortável. Eu... Parece uma coisa muito simples, mas eu tive 30 e tal anos da minha vida. Evitar o espelho e olhar ao espelho... Tens que idade? Tens 37. Tens 36. Tens 36? Já. Vem conservar. Porra. Foda-se. É testosterona. Ah, não, testosterona e flex. Agora... Agora estás a deixar. Não. Acho que é falta de pelo facial. Engana, engana. Pensava que eras bem mais novo. Ah, não. Tens um olhar muito trivial. É tão tu. É tão tu. Desculpa. Tu... Eu comecei a ter uma disção. Já sei. 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 É a primeira vez que eu estou a olhar contigo. Mas tipo, das fotos e isso eu pensava que eras mesmo... Eras novinca. Engano bem. Gosto. Ou então sou bem infantil. É uma coisa outra. Não. Só de ver. Aliás, porque tu só fazes depois, gente. Não exprimos a tua opinião. É. Já exprimi mais. É pá, não. Já tenho 36 e comecei o processo hormonal... É pá, já... Agora não sei precisar. Mas pai, há 3 ou 4 anos. Talvez 4. Isso ainda foi uma coisa recente. É uma coisa bastante recente. Ah... E havia... E mesmo assim já havia uma insegurança em mim de... Já estou indo. Mas e à tarde? Será que vale a pena? Não sei o quê. E isto só para dizer que todos nós pensamos... Tipo, será que ainda vale a pena? E foda-se, vale a pena. Quanto mais velhos for, mais rápido inicia essa merda. Porque também já estás muito mais consciente de quem tu és. Tens muito mais bagagem para lidar com as coisas. Tipo, nunca é tarde demais. É tipo, cada ano que tu estás na dúvida, estás a perder um ano de vida. E se fores mais no força, vai mais cedo que conseguires. Eu tenho que... Imagina... É possível... Porque eu ouvi uma cena da Jubili... Acho que é assim que é o nome do canal, que é Jubili. Sabe? Pronto, que eu vi que eram pessoas trans conservadoras, eram pessoas trans... Não sei se é conservador... Por si, se estás a ver. Por si, se estás a ver. Que era aquilo que queria fazer. Ai, amiga... Tu não tens a certeza absoluta de nada. Mas... Tu tens a certeza absoluta de que tens de comprar casa. Tu tens a certeza absoluta de que é aquela pessoa que tu queres ver para o resto da vida. Tu tens a certeza absoluta de alguma coisa. Só que gosto de húngaros. É a minha certeza absoluta é que eu gosto de húngaros. E um dia tens um... O Pavel... E um dia tens uma... Uma paragem de distância e nunca mais consegues comer essa merda. Tá, mato-me. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu gosto de comer húngaros, meu. Mas há uma pressão... Até há uma pressão muito maior nas pessoas gay com... Isso é uma fase. Nas pessoas trans, tipo... Ah, vais-te arrepender. Há uma pressão maior que nos afeta à saúde mental. Ok. Que é a ansiedade, não é, de fazer? De... Pode-me arrepender. Aquela coisa está atrás do ouvido, não é? Sim. Mas também dá-nos uma pressão. Tipo... Tu sabes que se eu iniciar este processo... Há muito mais pressão para eu continuar neste processo. Portanto... E mesmo quando tu... Tipo... Tu não... Como é que eu explico isto? Tipo... Tu já vais para lá. Em vez de ser uma coisa tão simples como... Isto é uma decisão minha e se eu quiser vou... Se me arrepender em algum momento volto para trás, seja o que for... Já há uma pressão social de não ires e se fores de permaneceres lá. Porque há sempre aquele tio, avô ou qualquer merda que tu vai dizer... Ah... Uma em cada trezentas pessoas arrepende. É uma... Olha... Eu vou arriscar. Na verdade a porcentagem ainda é mais pequena que essa e está provado que quem regrede o processo hormonal é por pressão social. Portanto, ninguém se arrepende desta merda. Tipo... Tu já pensaste anos a pensar nisto. Tu diz... Tu tens pequeno... Tu sabes... E a idade, não é? Agora desculpe-se muito a idade. Isso também é algo que eu tenho muita dificuldade com base na evidência que vai surgindo sobre como... Desculpa... Como regular, não é? Com que idade é que tu podes afirmar? É bem... Essa parte é bem difícil. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Não... Podias ter uma... Podias ter uma... Uma perspectiva. Uma perspectiva. Eu sei que há maneiras de atrasar a pobredade de uma forma super segura com... os bloqueadores de hormonas, os... os blockers merdas que só te atrasam um bocadinho a pobredade para haver acompanhamento psicológico. Há sempre acompanhamento psicológico. Nenhum... Só Maria Vieira é a que acha que alguém com cinco anos decide, olha, ou esquece outra coisa. E que os pais vão dizer, ok, anda, por favor. Não acontece assim. São merdas demoradas. Com muito acompanhamento. Com muito... Muito... Acompanhamento psicológico. E se der para atrasar aquilo uns anos para... Efetivamente todas as pessoas à volta perceberem se aquilo é o caminho a ir. À volta? Dizeste as pessoas à volta. As pessoas à volta, os psicólogos, os pais e tudo. E a própria criança. A própria estrutura de suporte. Uma estrutura de suporte para apoiar a criança é muito melhor do que... É pá, é muito mais consciente dizer, não, tu não és isso. É. Tipo... Sei lá. Mesmo... É pá. Acompanhamento. Para mim acompanhamento. Tu tiveste acompanhamento? Ou foste tipo... Eu já era mais velho e já tinha alguma noção do que estava a acontecer. Então, quando eu comecei o processo hormonal eu já sabia que... Também ia a medo. Eu não sabia se ia ser a resolução dos meus problemas do meu desconforto social. Mas comecei a ver mais pessoas. Comecei a procurar mais YouTube, pessoas não binárias, pessoas trans. Conheciste também, não? Comecei a conhecer pessoas trans. Que ajuda bué, acho. Que ajuda bué mesmo. Para aqueles grupos de ajuda. Que eu acho que isso tipo é... O pessoal dos grupos de ajuda começou a ser até uma coisa diminutiva que eu nem acho. Devia haver bastante. Mas tudo. Papo é merda, estás a ver? Se eu não tivesse conhecido pessoas trans... Tipo... Tive sorte de... É pá. De ter tido apoio... Apoio de... Sabe? Uma pessoa em particular do... Do Isaac. Ele faz... Ele faz bastante. Ele tem muita informação já agora que estamos aqui. Se alguém quiser saber mais eles têm um canal do YouTube que é o T Guys Cuddle To. Cuddle To. Sim. E... Qualquer informação, qualquer pessoa que lhes peça ajuda. Onde é que eu começo? O que é que eu faço? O que é que vai acontecer quando começar a tomar testes de astrónomo? O que é que é preciso fazer? É pá. Eles estão lá sempre para as pessoas. E... É pá. Foi bom ver pessoas que tinham feito o processo. Pessoas que disseram... Tu podes ir até onde quiseres. Até onde estiveres confortável. E não é uma coisa de um dia para o outro. Tipo... Tu passas para aí um ano com três pêlos na cara. Tipo... É o Gonça. Um amigo. Um amigo com três pêlos. Já veio o Gonça. E tem cinco pêlos na cara. É fudido. Ou seja, é um processo que demora. Ele é reversível até algum tempo. Certo. E tu vais ver como é que tu vais sentindo. E o que aconteceu foi que a partir do momento em que tudo o que estava a acontecer relacionado com o tratamento hormonal me estava a fazer sentir muito mais confortável ao meu corpo. Mas o tratamento hormonal ou tipo... Imagina... Na parte psicológica... Também faz diferença. Ou na parte estética. Percebe-se o que eu estou a dizer? Tudo. Porque a parte estética também... Pá... Sei lá. Eu vou dizer isto... Tipo... É uma merda de tu ir ao ginásio. Estás a ver? Tu estás a ver. Estás a interiorizar aquilo que estás a ver. Deve ser também importante. Tu estás a interiorizar a tua mudança. E a tua mudança se for visual, não é? Tu... Pode ser mais fácil de... Porque obviamente os tratamentos hormonais também te afetam na parte psicológica mas a parte física também deve ser importante. É. Tipo... Tu ok. Isto é a pessoa que eu estou a tornar. Estás também a dar o... Mas está o próximo passo. Estás a ver. Ou lá o que é que seja. É. Eu sabia que o meu corpo não estava a encaixar com o que eu gostava de ver. Eu nunca me senti feliz a olhar para o espelho. E a partir do momento em que começas o tratamento hormonal, efetivamente o corpo começa a mescolonizar. Acaba ancas. Vai acabando ancas. Há homens com ancas. Mas vai acabando um pouquinho o Francisco. As parideiras este momento. Vais abrindo um bocadinho ombres. Vai aparecendo o pelinho. A própria estrutura da cara muda. Ok. E então eu acho que... É pá. Cada vez que tu de repente olhas para o espelho e tipo... É caralho. Isto está um bocadinho diferente. Ou vês fotos da... É muito aconselhável tirar fotos. Para tu veres que estás a mudar. Quando vês fotos de há uns anos atrás. Ainda há pouco tempo vi. E é tipo... É pá. Ficas sempre peda feliz. Portanto... É passares de nem conseguir olhar ao espelho para tipo... Gostares de olhar ao espelho. Para tipo... Foda-se. Agora sou um homem de ginásio idiota. Não. Mas é tipo... Permitires também, né? Tipo... Olha... Eu sei que há uma fase. Estás a curtir. Não és um idiota. Mas efetivamente isto é o que as pessoas todas deviam sentir. É poder olhar ao espelho e estarem contentes. Mas tu imagina... É verdade. É verdade. Mas imagina... Tu tiveste... Pá. Amigos familiares. Tiveste um apoio que te... Ou foi uma coisa... Pá. Eu acho que é diferente tu teres uma... Em tudo na vida. Estás a ver? Tu teres uma família. Tu teres tipo um ou dois amigos que te apoiem. Tipo a sério. Estás a ver? Do que tu não teres. Eu nessa altura tive esse amigo e esse grupo de amigos que maioritariamente trans que foram uma boa rede de suporte e tinha o meu namorado na altura também a transitar, a fazer transição. Então eu tive... Eu tive um... Mas namorado na altura... Namorado na altura tipo era... Também estava a fazer transição comigo para... Mas vocês começaram como um casal... Sim. Hétero? Básicamente. Não, não, não. Começámos como um casal lésbico. Ah, tipo... Ah, ok. Ah, ok. Tinha uma namorada na altura... Ok, mas você conseste da altura... Não, não. E tornámos um casal gay. Ok. Então nessa altura eu tinha um apoio... Um apoio... Eu adoro isto. Foi fixe, não é? Se alguém conservador tiver ficado até aqui e tentar desemaranhar esse nó no cérebro. Está bem confuso. Já. Não importa para nada, atenção. Dois lésbicas... Tornaram-se dois gays. Sim. E, epá, tive esse suporte. Em questão da questão familiar, de trabalho e não sei o quê. Epá, eu sinto-me bem privilegiado porque já era mais velho e já estava-me a cagar. Mesmo na questão do... Eu tinha lá o deadname nas redes sociais. Tinha feito nome como o nome antigo. Eu pensei... Estou-me a cagar. Ainda entregas merch com esse nome? Ainda entrego merch com esse nome. Estou-me a cagar. Exato. Tipo, quando acabar vou fazer novo, não é? Está mais a tua relação com essa identidade. Sim. Tipo, eu não preciso que as pessoas me digam... Ainda te conheci quando eras não sei o quê. Tipo, epá, foda-se também. Tipo... Não vale a pena. Tipo... Está bem, ok. Mas tu sentes que mudaste muito? Ah, mudei completamente. Física e psicologicamente. Não. Mas imagina, o maior aspecto... Espero que a parte da saúde mental esteja melhor. Está bem. Mas a nível da pessoa que tu és. Estás com todas? É tipo, não imagina. A nível da pessoa que tu eras e a pessoa que tu és. As pequenas merdas que importam. Tipo, achas que mudaste, achas que... Não há pequenas coisas que estás a rir de quieto. Eu conheço a maneira como te expressas e, portanto, sorrio. De carinho orgulho. Mas também segurança minha porque quando tu falas só e tu riso eu penso que dizia algo... Mas faz sempre isso. Depois entramos aqui neste pequeno exercício dialético... Que é agressivo e não precisava. É verdade. É verdade. Desculpa, Taylor. Desculpa, esta parte. É esta masculinidade. Depois metemos-te a mãozinha. Um carinho. Claro. Mas pronto, o que eu estava a dizer? Tipo, achas que as pequenas coisas, tipo, tu mudaste ou quando tiveram-se baixas? Eu acho que há coisas que tu mudas só por crescer e envelhecer. E por seres uma pessoa terapeutizante que fazes terapia e só isso ajuda bastante. Mas há pequenas coisas associadas às hormonas que eu senti diferença. Ou seja, enquanto havia menstruação, a gente falou nisto, não foi? Há todo um ciclo menstrual. Eu acho que as mulheres vão ser superiores, ponto. Isto para mim, vou dizer esta merda à vida. Peraí, tu desceste na hierarquia da superioridade dos seres, mas subiste no privilégio social. Sim. Porque agora andas dubar e não tens que te preocupar. Eu ando dubar, ninguém se mete comigo. Cospes para o chão, à vontade. Cospes para o chão... Não há problema, irmão. Costas a varilha e ninguém repara. Não melhor reparam, mas é normal. Vês, é normal... É normalizado, mas não é normal. Sim. É normalizado. Mas é merda. Então, eu acho que a mulher vai ser superior porque todos os meses... Sangram. Todos os meses... Não, e não é só sangrar. É tipo... O ciclo menstrual faz-te passar por várias fases de... Psicologicamente... Tens boé da fase. Tens uma fase boé criativa. Tens uma fase boé introvertida para dentro. Tens uma fase boé reativa. Tu tens ali... Tu tens... Só uma não cirota até. O... 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 Como é que se diz o... Atenção premestral? TPM. O TPM. Foda-se. Já estou... Já estou tão longe da minha realidade. O TPM é incrível. Tipo, as pessoas têm esta merda de... De terem uma computação negativa no TPM. O TPM é uma fase incrível em que... Aquela pessoa tem a oportunidade de ver o que é que... Como é que reage? O que é que faz... O que é que lhe faz trigger? É um exercício de autoreflexão incrível. Então eu sinto que... Todas as mulheres, todos os meses... São uma fénix renascida e... Mulheres X. Mulheres... Desculpa. Olha aí o... As pessoas que menstruam. As pessoas que menstruam. As pessoas que menstruam. Todas as pessoas que menstruam... E isto... E as tuas hormonas nas mulheres trans fazem a mesma merda. Portanto... Mulheres que têm ciclo menstrual ou têm mais estrogênio. Seja o que for que lhes faça estas turbulências hormonais. Isto faz com que todos os meses tu tenhas de reinventar. Há um crescimento muito maior. A partir do momento em que... Eu todos os meses tinha tantas fases de moods. Que era sempre uma luta comigo mesmo. E a partir do momento em que começas a testar os tour. Em vez disto... É por isso que elas metem no Instagram na via. Eu tipo... Sou como a lua. Agora é que já percebia. Agora é que já percebia. Nunca vi. Não sei que páginas é que tu segues. Algumas páginas. Se calhar estás com o público errado. Ah, não. Vou com o público certo. Pois, quanto mais simples me há. Eu sou uma pessoa muito simples. Estou bem. E a testosterona, a hormona... Acaba por te suavizar um pouquinho isso. Tipo, ao início atrapalha-te. Andas ali a estabilizar e também é bem estável. Tens ali uns primeiros meses, talvez o primeiro ano um pouquinho... Também de muita luta interior. Mas acaba por tornar-te um bocadinho mais neutro. Eu sinto que é mais neutro. Tipo, eu não vou tão àqueles picos. Não tens picos. Não vou tão acima nem vou tão abaixo. Não fico tão triste com merdas. Não fico tão excitado com merdas. Deixa-me dizer-te uma coisa. Pode ter a ver ou não. Não faço ideia. Mas isto... Talvez exista boa pesquisa sobre o tema. E terei que ver. Também por estar mais confortável comigo mesmo. A questão é... Tu és uma pessoa bastante madura e que até passou por esses picos. E como disseste bem, fazes terapia. Tu tens uma bagagem muito grande para lidar com essa experiência de variação hormonal, que se torna emocional, humoral e etc. Porque... Ou seja, essa ideia de que o homem é neutro, eu não vejo nunca vi. Né? Nunca... Tu nunca veste neutro? Não, não, não. Nem falo de mim. Atenção, eu andei até aos 12 anos numa escola só com homens, por exemplo. Ou com pessoas com pila, né? Pelo menos. Pelo menos. Quer dizer, não sei se fazia uma inspeção. Era um colégio católico, por isso se calhar sim. Não, fazia. Morou a cair. Eu não me lembro de me fazerem a mim. Trauma... Pode ser PTSD. Não, mas o que eu dizia... E sempre vi... É para os homens é reprimir o moço. Sempre vi, houve. Mas estou a falar de colegas de escola, colegas de desporto, de trabalho, obviamente, professores, figuras de todo tipo que tinham, obviamente, flutuação e variação emocional. Pode não ser justificada das mesmas maneiras, mas têm, por exemplo, uma coisa que associam tipicamente à masculinidade, à agressão e à competitividade, que são reguladas socialmente. Só isso pode trazer frustração. Como... Imagina, num universo em que a flutuação emocional fosse ser a coisa mais tranquila e aceita do mundo, não existiriam tantos picos porque tu nunca estarias a esbarrar numa norma social. Ou seja, social ou até relacional, se for entre duas pessoas, por exemplo. Parece que o que eu quero dizer, só voltando atrás, eu acho que essa ideia da neutralidade emocional do homem pode não haver uma flutuação previsível. Eu falo, mas o que é que é um mito? Quer dizer, é que vais à noite e às vezes gais já porrada. Aquilo é uma estabilidade emocional mesmo, tranquilo, não é? Mas assim, né? Que emoções, que emoções... Mas eu acho que talvez é tipo provocada por uma coisa que nós não temos. Ou seja, fora as coisas que nos provocam essas alterações, nós, e as mulheres, ou seja, as pessoas que menstruam, ainda têm mais outra coisa que atenua se calhar as... Enquanto nós se calhar vamos assim e assim... Mas o que te diferencia no outro, em termos do binário, homem-mulher, é a tua exposição a uma determinada hormona. A hormona define, entre aspas, aquilo que tu és. A testosterona torna-te agressivo, de facto. Não toda a gente, mas existe. Vou dar um exemplo. Há muitos relatos, e eu senti isso a determinada altura, mas obviamente pode ter a ver com contexto, porque isto é tudo contextual, não é só natural, é também social. Quando eu comecei a fazer mais treino de força, a tua testosterona, o teu nível base, naturalmente sobe. Eu sentia-me muito mais agressivo. Nunca dei a morrer em ninguém. Não dei a porrada por causa disso, mas arranjava discussões de forma mais violenta. Ficava mais incomodado. Eu senti isso nessa altura, achei que teria coincidido. Foi para em 2016, 2017. E há relatos de muitas pessoas que pensam que fazem isso. Ou, por exemplo, aquilo que se chama o Roid Rage. Falávamos do Liver King. Os bodybuilders têm o Roid Rage, que é, não só, mas também pela injeção de testosterona extra. E ficam com uma fúria incontrolável. Depois também causa a vertente depressiva, claro que sim. Tu vais a um pico muito alto e depois, o que é que eu andei a fazer? A tua consciência, se a tiveres, começa a martelar-te. Repara, voltamos àquela questão de sentimentos base primários. Que é, Rage, estou triste ou estou feliz? Só tens isto. Enquanto que, numa mulher, numa pessoa que menstrua, uma pessoa que tem um ciclo menstrual. Certo. Tu passas por tantas fases e tantas emoções que eu acho que é mais fácil tu ir ao fundo da tua pessoa e crescer mais rápido, basicamente é isto. Eu sinto que cresço mais no desconforto e há um desconforto mensal. E nós, que estamos assim um bocadinho mais estáveis, tu tens que lidar, ok, porque é que estou agressivo e quero falar sobre isso e não quero ser agressivo, mas acaba de ser um bocadinho mais fácil. Eu sinto que é um bocadinho mais fácil lidar com as emoções agora do que era antes. Eu lembro-me dizer mil vezes à minha terapeuta que estava farto de viver este caos emocional de TPM, de nunca estar bem. Ok. E, efetivamente, até mesmo as questões da ansiedade acalmaram bastante. E eu acho que não tem a ver tanto com eu estar mais confortável no mundo. Acho que foi muito, muito hormonal. Pois, porque aí se olharmos para as duas variações de quase o nature-nurture, o biológico e o social, sempre assim, em termos superlatos, tu tens aquele fluxo biológico que te está a influenciar, quer o social tem a influência, quer não. Ele ajuda, é inevitável. Não, está sempre tudo interligado. Está tudo ligadíssimo, claro. Sim, sim. Ok. Mas acho que acaba por ser um pouquinho também o hormonal. E se calhar isso gera também, imagina-nos, a socialização mais feminina, vou passar a generalização, de falar abertamente sobre sentimentos e de expulsar de uma forma diferente. Muito bem. Olha, foi só o Mori 14 a falar deste tema. Boa! E tatuagens? E tatuagens? Porque o Taylor é tatuador. Pensava que ias acabar esta vez. E pronto, o Mori 14 está bom. Tu achas que este tópico que nós falámos aqui, estás a ver? Percegue-te? No sentido de que, se calhar as conversas que quando és convidado para alguma coisa, estás a ver? Precisa o que eu estou a dizer? Imagina... Vai sempre bater aqui agora, não é? Ah, vai sempre... Imagina... Ele está a falar das tatuagens. Não, mas eu penso que se fosse comigo, não é? Imagina, estava as conversas... Estou aqui a bater uma cota e o caralho, não é? Dei bater numa... Não, mas vai sempre, tipo... Bater uma cota pareceu um bocado ordinário. Mas vai sempre dar. Não achas que tu não ficas, tipo, não estás cansado? Ou achas que gostas de falar sobre isto? Ainda não estou cansado. Tipo... Não estou cansado ainda, honestamente. Sinto que se estiver aqui a dar visibilidade de uma maneira neutra, está bom. Tipo, acho que devia haver mais conversas. O que eu acho é que falta é mais perspectivas. A minha é só uma perspectiva. Até de um ponto de vista um bocadinho privilegiado. De uma pessoa que já é mais velha, de uma pessoa que já tem... Que não teve consequências sociais nenhumas. E que está-se a cagar no geral. É preciso mais espaço, principalmente para mulheres trans. E se é para homens trans, talvez um bocadinho mais novos. Para ver o que é que se passa na cabeça de uma pessoa. Não, parem. Para de passar a bola de representatividade. Mas, dando aqui o meu contributo, é basicamente só dizer que... Eu acho que também... Eu gosto de aparecer. Não do sentido de aparecer. Mas de aparecer para mostrar que é possível ser trans. Que isso não faz... Ou não binário. Que não faz... Que não define absolutamente nada de quem eu sou. Eu esqueço-me que sou não binário a maior parte do tempo. E que consegues envelhecer. Ter uma carreira. Ter uma rede social estável. Ser completamente emocionalmente tranquilo. Fazer a tua terapia. Teres algum interesse. E seres uma pessoa normal. E não seres só a pessoa trans. Mas o ponto de vista do Castro é muito válido. Até porque, na verdade, eu queria falar aqui contigo disto pouco tempo. Porque dá para falar contigo sobre múltiplos temas de igual importância também. Quando se fala de assuntos sociais e etc. Mas o Castro tem razão. Isto acaba sempre por resvalar. É, eu sei. Mas nós também temos... Está tudo bem. Eu acho que isto é um bocadinho reflexo. Mas eu percebo. Porque é uma perspectiva interessada. E não só... Sempre que é interessante. Porque imagina, eu vou ser sincero. Eu conheci duas pessoas. Se calhar já conheci mais. E não vou perguntá-la. Não é daquelas coisas. Ou as pessoas me dizem. Ou então eu não faço ideia. Estás a ver? Mas eu conheci duas pessoas trans da minha vida. E aí foi aqui neste podcast. Uma não falava português. Certo. Tínhamos um tradutor. Não havia... Não dava para falar com essa pessoa. Era muito... Era a Vada. Não é Vada? Sim. Pronto. Era uma ativista... Guineense. Guineense. Estás a ver? Só que lá estarem a falar português. É um bocadinho. E tínhamos um tradutor. E as conversas perdem-se muito. Não dá para ter uma conversa fixa. Exatamente. E conheci-te a ti. Obviamente que... Eu tinha aqui mais coisas para falar contigo. Estás a ver? De assuntos que eu nem me tivesse ido. Mas que... Lá está. Acho que é normal também teres um bocado de curiosidade. Se não tiveres curiosidade, estás aqui a fazer o quê? Ou estou aqui a fazer o quê? Não é? Mas também lá está aquela coisa. Eu não quero ser tipo chato ou puta. Se calhar tens outras maneiras de querer falar. Tipo questões políticas. Certo. Mas tropeçámos aqui e isto gerou toda uma... A única pergunta que já estou forte é... Como é que começaste a tatuar? É única. É única. Tudo o resto. Tudo o resto. Temos aqui uma pergunta para fazer outra coisa. Foda. Estás a comentar. E agora eu tenho a minha pergunta. É a única que eu quero... É a última que eu quero fazer. Não é chato tipo. Coisas que tu precisas saber diz-me. Que eu tenho de responder melhor consigo. Eu acho que... Imagina. Pronto. A pergunta é? Não é isso assim. A minha questão era para dois homens brancos. Heteros e cis. Estás a ver? Tivemos minimamente bem o que perguntas que foram. Usámos um bocado. Eu quero saber-lhe. Porque imagina. Eu acho que nós... E eu falo por mim. Eu tinha aquela coisa de poder brincar um bocado com algumas situações. Estás a ver? Isto é tipo... Desnecessário. E fazer perguntas tipo já repetitivas. Aquela pergunta repetitiva. Estás a ver? Eu acho que existem perguntas que não se deve fazer às pessoas. Já pelo menos conheci... Eu tive um documentário de uma... De um documentário? Um mini documentário de uma gaja tipo uma mulher trans. Em que as perguntas que lhe faziam eram sempre as mesmas perguntas. Estás a ver? E eu tento tipo... Estas perguntas é normal. Tipo... Não é normal. Mas as pessoas têm essa curiosidade maior do que fazer. E... Ainda bem que não fizemos. Mas... Se há perguntas que tens de curiosidade maior do que dá para fazer. Mas... Tens na mesma dúvida. Tipo... Sei lá. Fora de câmara. Qualquer coisa. Tipo... Diz. Ou mesmo... Se é uma dúvida tua. É uma dúvida de toda a gente. Se calhar até posso ajudar. Não sei. Não sei. Eu acho que... Se há uma dúvida de toda a gente. Uma... Acho que as pessoas têm... Sei lá. Uma das perguntas que ouvi. Acho que até foi... Para quem? Como é que ela se chama? Não. Eu não sei. Mas é uma pessoa dentro da comunidade. Traste-me a falhar o nome. Conhecida. Estás a ver que disse. Sempre as perguntas que me fazem. O que é que eu tenho medo das pernas. O que é que eu tenho medo das pernas. Estás a ver. Estás a ver. Esse tipo de perguntas que eu acho que é... Desnecessário para... Para a conversa em si. Não é? A mesma coisa que nós... Apresenta... Quê? Tipo... Eu percebo isso. Eu percebo que as pessoas precisam de perguntar isso. Porque para elas definem muito a identidade. Tipo... Elas definem a nascença. Qual é que é o sexo do bebé. Consoante isso. Não é? Então eu acho que elas associam. A tu és na Itália. O que é que tu és. Hum. E... E nós estamos só a dizer. Tipo... Independentemente do que é que eu tenho no meio das pernas. Hum... Eu continuo a ser uma pessoa. Tipo... Claro. Então... Em vez de perguntares o que é que a pessoa tem no meio das pernas. Tipo... Questiona-te. Porque é que tu não perguntas a outra pessoa qualquer o que é que ela tem no meio das pernas. Exato. Porque é que tu assumes. Exato. Tipo... Há mais pessoas trans do que a gente sabe. Ah sim. Mas ainda é seguro estatisticamente assumir. Mas eu tenho uma pergunta para ti Tela. Isto aqui é uma curiosidade. Não é... É quase mórbida. Mas é aquela coisa. Eu vejo humoristas. Estás a ver? Fazer web-piadas com... Pá... Mulheres trans e homens trans. E que as operações podem escolher o que quiserem. Estás a ver? É como criar uma... Tu és o criador. Estás a ver? Isso é mentira. É verdade. É mentira. Eu nunca me informei sobre isso sequer. É... Isso é muito simplista. Simplista. Ok. Tipo... Eu posso escolher tirar tirar... Fazer mastectomia tirar o peito. Certo. Mas... É pá... A tecnologia medicina não está assim tão incrível. Tipo... Eu tenho um peito claramente mastectomizado. Será que será a palavra? Tipo... Se eu pudesse escolher um peito eu não escolheria este peito. Tipo... Eu escolhi este peito porque é o possível. Não. Consoante. Uma faloplastia. Não sei se está certinho. É pá... Tem muitas condicionantes hoje em dia. Tem muitas... Tem... É difícil. É caro. É difícil acesso. Não... Não tens garantias de nada. Então... Não é uma coisa... Nada disso é uma coisa fácil. Tipo... Nada é fácil. Não é tão fácil como os mídias fazem parecer que é. Parece. É mais isso. Tipo... Nós temos os corpos possíveis. E mesmo assim estamos felizes com os corpos que temos. Tipo... Só o não ter maminhas... Tipo... Eu esqueço-me que... Que não tenho um corpo... Padrão. Padrão é a palavra certa, não é? Ia dizer normal. Mas... Mas estou muito mais feliz com ele. É pá... Nós não somos... Não. Tipo... Tu tens... Eu acho que isso é muito mais aplicável hoje em dia aos tratamentos de estética. Tipo... Tu podes meter a tua... Todas as mulheres de Hollywood têm o mesmo nariz. Têm todas a mesma... Certo. Têm todas... Tem os lábios. Ia... Têm todos os mesmos lábios. Os homens são... Os homens são... Os homens são... Estão todos a me tem maxilar. Sim. Tipo... Isso sim... Acaba por ser muito mais estético do que o que a gente está a fazer. A gente está só a tentar... Estar o mínimo possível confortáveis no mundo. Não. Eu... Claro. Percebo perfeitamente aos adizantes. E a questão das cirurgias... Já agora que vamos por aqui... Às vezes as pessoas têm muito a questão do... Do completo. Essa é uma questão tipo... Tentar tirar a palavra transição completa do colaborador das pessoas. Porque... Já a transição já está um bocadinho em desuso. Tipo... Eu não estou a transitar para nada. Eu estou a envelhecer como toda a gente. Isso é um problema da linguagem que nem sequer abordamos. Não é? O termo vai sempre ficar em desuso. Vai sempre ser adequado ou pouco específico ou ofensivo. É. Há pessoas trans que não querem entrar maminhas. Há pessoas trans que não querem meter maminhas. Há pessoas trans que não querem... A parte das na Itália... Há quem queira e há quem não queira. Tipo... Claro. É uma escolha de cada um. E perdi o pensamento. Mas... Não... Mas... Não há um completo. Não há um... Nós não temos um objetivo. Nós estamos a tentar sentirmos bem no nosso corpo. E isso é diferente para cada pessoa. Portanto... Trans ou cis. Trans ou cis, já. Portanto, acabamos de ser todos a mesma... São questões iguais. Qual é que é a diferença de eu não querer ter maminhas... De uma mulher que quer meter mais duas copas? É a mesma maneira. Eu ir à Turquia meter cabelo. Pronto. Olha. Subscreva o Patreon para eu ir. Não, mas é verdade. É tipo... Porquê é que vais à Turquia meter cabelo? É mais barato? É mais segurança. E assim... Eu gosto de bekebabs, bro. Não, mas gosto de bekebabs. Não dá para meter aqui. O quê? Dá, mas assim... Mas é mais caro... Acho que é seguro. É mais seguro lá? Sério? Existe mesmo uma indústria... Existe um pack que estás a ver que tu é tipo 3 dias. Pagas... Eu já estive a ver. 1700 euros que vais lá 3 dias. Que é mais barato. Ficas em hotéis. É barato? Exato. É tipo um pack. Pack Turquia. As férias na Turquia. Chegas com uma afro. E bronzeado ainda por cima. Eu não tenho um... A minha pele é uma merda. Isso parece-me incrível. Quando precisar já sei. Eu vou fazer isso. Vai ser o meu próximo engrande investimento. Vês? Acabamos por todos só para nos querer sentir um bocadinho mais confortáveis no nosso corpo. De uma maneira ou de outra. Mas é literalmente... E sabes uma merda? Não é insegurança. É mesmo eu sentir-me confortável com o meu corpo. Estás a ver? Há uns tempos atrás calhar era insegurança. Porque eu já tenho 28 anos. Já passei a parte de rapar o cabelo à gilete. Estás a ver? Tu tens 28 anos? Sério? É. É... Tipo... É bom bepé. É bom bepé. Não é velho. Não, mas é isso tipo... Não te quer chamar velho mas pensava que... Tinha mais velho. Estou a chegar. Estou a chegar. Eu chego lá. Mas é isso. Não é a mesma insegurança. É sentir-me bem. Tentar-me sentir bem comigo próprio. Eu se você tem, pois. Um ano e esse... Obrigado.